Olá crianças, tudo bem? Hoje é o dia das nossas aulas de ciências. Vamos dar início às nossas aulas abrindo nosso livro na página 54. Vamos conversar sobre o tratamento da água. Precisamos usar água com muito cuidado, pois há muito menos água no mundo do que imaginamos. A maior parte da água do planeta é salgada, isto é, não é adequada para o consumo. De água doce, a maior parte está nas geleiras ou nos lençóis subterrâneos. Apenas 0,3% da água doce que está presente nos rios e nos lagos pode ser acessada pelo ser humano. A água dos rios geralmente é limpa na nascente, mas torna-se poluída e contaminada ao passar por lugares onde são jogados esgoto e lixo. A água é poluída quando está suja e cheia de impurezas, como produtos químicos usados nas indústrias, fezes e urina. A água é contaminada quando contém micro-organismos causadores de doenças. Atualmente, a água de grande parte dos rios brasileiros está poluída e contaminada. Para que essa água se torne apropriada para o consumo, ela precisa ser tratada. A água que chega às nossas casas vem das estações de tratamento. O processo de tratamento da água passa por muitas etapas. Vejam, observem a figura abaixo. Representação esquemática de uma estação de tratamento de água. A água é retirada dos rios por meio de bombas e conduzida até a estação de tratamento. Observem. Lá na estação de tratamento, ela é filtrada e purificada. Para ajudar no processo processo de purificação, ou seja, de limpeza, algumas substâncias, como a cal e o cloro, são misturadas à água. Depois de tratada, a água é armazenada em grandes reservatórios e, então, distribuída para as casas, onde chega por meio de canos. Atenção, crianças! No trajeto até as nossas casas, a água pode se sujar novamente. Por isso, antes de ser utilizada para beber, a água deve ser filtrada ou fervida. Na página 57, temos algumas atividades. Vamos lá? Atividade de número 1. O que é água poluída e o que é água contaminada? Atividade de número 2. Coloque em ordem numérica as etapas de uma estação de tratamento de água. Vocês vão numerar desde a primeira etapa até a última. Atividade de número 3. Existe tratamento de água na cidade em que você mora? Em caso afirmativo, escreva o nome da empresa que faz esse tratamento. Você vai precisar da ajuda do seu pai e da sua mãe. Atividade de número 4. Quais são os cuidados que devemos ter com a água que tomamos em casa? Como é feito o tratamento da água em sua casa? Há uma caixa d'água em sua casa ou no prédio em que você mora? Com que frequência a limpeza dela é feita? Você deverá conversar com os seus pais a respeito dessas indagações. Atividade de número 5. Você vai precisar do seu caderno de criatividade e alegria. Vá à página 12, atividade 9. Muito bem, crianças. Finalizamos nossas atividades de hoje. Nos vemos em breve. Até a próxima. Tchau, tchau!